E a gente vai falar agora sobre educação. Apesar do retorno das aulas presenciais, o método de ensino de forma remota continua acontecendo em muitas escolas. Os alunos estão de volta às salas de aula. Não no mesmo número. A educação está sendo ofertada de maneira híbrida. Enquanto alguns estudantes acompanham os assuntos presencialmente, outros têm a possibilidade de, ao vivo, ver tudo de casa. Os alunos, nesse novo formato, quer dizer, no formato que nós já estamos utilizando desde o início da pandemia, não demonstrou nenhum tipo de dificuldade e aceitação no processo, porque nós já tínhamos praticamente um trabalho parecido. Além da estrutura que a escola oferece, dos espaços que a escola oferece, eles também têm todo o equipamento tecnológico que é necessário para a realização do formato. Apesar da possibilidade de retorno ao ensino presencial, muitos pais ainda estão preferindo manter os filhos em casa, acompanhando as aulas de forma remota. Para os professores, não faz muita diferença. Eles garantem que as duas modalidades funcionam muito bem. É necessário que o aluno tenha o senso de protagonismo. O aluno precisa ser protagonista dentro desse processo, porque ele precisa organizar os seus horários de estudo, não perder a atenção com quem está em casa com outras questões. Então, se o aluno conseguir manter esse senso de protagonismo, a família apoiando, sim, não há diferença alguma para os alunos que estão presenciais e os alunos que estão assistindo em casa. Para quem frequenta a escola, os protocolos sanitários adotados são rígidos. Até os espaços físicos estão passando por adaptações. As salas estão cada vez maiores para garantir o distanciamento e circulação de ar. Na rede municipal de ensino de Aracaju, os alunos acompanharam todo o primeiro semestre letivo de forma remota. No dia 13 de setembro, o segundo semestre será iniciado e já no modelo híbrido. O aluno passa uma quantidade de dias em sala de aula, provavelmente uma semana em sala de aula. Isso depende do ensino fundamental menor, fundamental maior, de acordo com o tamanho da escola. Então, essa organização, os pais já estão se reunindo com as equipes diretivas. A CEMED já está se reunindo com as equipes diretivas para traçar, para concretizar esse planejamento. O importante é que o aluno vai ter suas atividades educacionais, ele vai ter seus módulos em casa mesmo, em casa. Continuaremos com o convênio com a Câmara Municipal de Aracaju, passando os conteúdos educacionais todos os dias na TV Câmara. Continuaremos reforçando todas as ações. A novidade é que todas as escolas públicas municipais agora contam com rede de internet à disposição dos alunos. Os roteadores foram espalhados por todo o espaço escolar. A gente passou por uma etapa de conseguir interligar todas as unidades escolares e administrativas da CEMED através de uma fibra ótica. Então, a gente consegue estar dentro de uma rede única e isso possibilitou que a gente tenha uma estrutura que consiga oferecer Wi-Fi para todas as escolas. E assim a gente consegue disponibilizar acesso para os alunos também.